Eu quero falar um assunto só com você que o ano passado a gente falou BBB BBB, aí esse ano a gente não falou não do BBB Ah, não falei nem sei lá, não aceito BBB Você não sabe nada do BBB? Você não sabe nenhum assunto, nada? Algumas coisas você espera a boca dos outros Certo, o que você aceita do BBB? Meu amigo, você não está me entendendo, você é burro Não, você não sabe nada Eu sei de alguma coisa, pela boca dos outros Diga alguma coisa que você sabe então Esse exemplo disse que você não estava no BBB Pronto, estava no BBB, muita gente não sabe disso Pronto Como é que não sabe, rapaz? Muita gente não sabe Não sabe o que? O neto do Silvio Santo estava no BBB Todo mundo sabe, todo mundo que assiste sabe Eu, porque eu sabia, não falei um pouco qualquer um não Silvio Santo falou pra mim, Silvio Santo também não falou pra mim O que? Silvio Santo falou comigo, começou comigo Muita gente não sabe isso, né? Não sabe Que Silvio Santo falou com você Foi E você conversou o que com ele? Eu falei com o Silvio Santo Silvio Santo, como é que você deixou o neto de passear no BBB? Silvio falou assim, ai não, do canal Porque sabendo, ele já estava pois lá Ah, rapaz Entendeu? Quer dizer, já peguei Já estava meio errado Ele já está todo errado, entendeu? E você escondou? Ele tinha que chamar o avô e falar, rapaz E você escondou a Silvio Santo? Não, eu chamei ele Então é malcriação, Silvio Santo É malcriação De avô pra neto Porque é um neto meu Você tem que chegar pra mim com a festa comigo Você com a TV e o cara ir pra outra E pra outra TV, rapaz Isso aí está desmoralizando o Silvio Santo Eu quis desmoralizar Porque eu nem queria desmoralizar meu amigo, não, rapaz Será que foi por causa disso que ele saiu, ué? Ô, criaram Ele pediu pra sair, rapaz Ele pediu pra sair Rolou alguma onda Rolou alguma onda brava aí Que chegou lá no ouvido dele e saiu Isso, isso Tomara que ele não pense Que foi eu que botei coisa na cabeça de Silvio Santo Pra tirar ele de lá Não, porque esse cara vai igual de impossível Não vai igual de impossível Que viagem Esse bebê rola com esse cara danado Vou logo avisar Não foi eu que botei nada na cabeça de Silvio Santo Então você falou que Silvio Santo Eu só falei na Silvio Santo Ou não Pronto Ele errou de não ter comunicado com ele Valeu Mas não mandei ele Eu mesmo não Pra mim, eu estou surpreso com isso aí Não Porque eu não sabia que você teve essa conversa com Silvio Santo Mas tudo bem, ó Vamos lá na situação aí Que do BBB Falando do BBB Então você deve estar sabendo algum Zuzuzum Vem cá, criança Não, criança assiste Ela assiste Então pronto E se ela criança assiste você Sem querer você ouve De lá do seu fundo Eu não Não, do fundo da sua casa Ah, do fundo da minha casa Você deve ouvir que aí quando você Sai e ela fica assistindo Aí você ouve alguma coisa Eu não sei Vem cá Eu não gosto de beber Rolou Eu gosto de beber Você gosta de que? De beber BBB então BBB Você gosta de beber Mas não, de beber Eu gosto de beber 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 Que hoje eu não estou bebendo nada Não estou bebendo nada hoje Ah, por enquanto né Por enquanto não Ela fala Menino Ah, uma tarde riquinha aí A menina riquinha né É, riquinha Porque ela saiu Foi a última eliminada agora Foi a segunda mais votação Ficou sabendo? Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Engraçado que você não sabia de nada Já está sabendo Não amigo, criança passa pra mim Eu não sei Pronto O que você achou da eliminação dela? Eu quase sei que não amigo Ela não era nem pra estar lá Por quê? Porque ela é rica Ela não sabe nada disso Ela estava lá Não era para eu nem deporrer o dinheiro Pela fome Porque ela não tinha fome nenhuma Ninguém conhecia ela Mas ela é conhecidinha Mas agora está mais Igual a mim? Ela conhecia igual a mim? Aonde rapaz? Aonde? Calma Aonde? Igual a mim? Aonde? Então Então ela fez bem Você está saindo Oh, claro Não perdeu nada Não perdeu Meu amigo Ela não era nem pra estar Já falei tudo a você rapaz Pronto Entendeu? Valeu Agora quem está lá dentro Que lute Que lute né Que lute Agora fica Ela sai Ela não está nem aí Mas logo uma Será que rolou alguma coisa Que levou lá Você está sabendo de alguma coisa? Rolou Quase está lá dentro Quase está lá dentro Ah, não sei o que Está doendo A minha sobrancelha Ah, que não sei o que Menino rapaz Você sabe é de coisa Rolou Quase é de coisa Para quem não assiste Você está sabendo é de coisa Rolou Quase é de coisa Não baguá Ah, papai Mamãe está doendo É, tu sou otário Tu sou otário Hum, caí Rapaz, você sabe é de coisa Imagine se você assistisse Você não assiste Eu ia ser melhor Porque eu estou desesperada De televisão É Rapaz Não vai de coisa Agora não é o seguinte Essa história que você falou Sim Que você falou com o Silvio Santos Sobre o neto dele Que estava lá dentro Sim Rapaz Rapaz Eu não sei se o povo vai acreditar não É, mas é problema A quem quiser que disse Que não quiser Que não quiser Vai tomar num caneco E outra coisa Se vocês estão com o inverno Que eu conheço o Silvio Santos Vai tomar num caneco Cueco E qual é o final do canal O original Um beijo Silvio Santos Tá pensando que cachaça é a melhor do canal Misericórdia Larga essa malvada menino